A gente está certinho. Ah, está aqui. Adrian, Maria Eduardo Simões, Miguel. Isso. Estão chegando, né, gente? Nossa última aula de sexta-feira. Isso. Todo mundo entrando bonitinho, né? Nós chegamos agora na última aula, gente. De sexta. Né, Lucas? Você quer mais aula, Lucas? Você quer mais aula? Boa tarde. Boa tarde. O Lucas gosta de estudar. Ele está querendo mais aula. Boa tarde, professora. Boa tarde, Letícia. Está bonita, Maria Eduarda, hoje. Está de cabelo solto. Maria Eduarda Freires. Boa tarde. Oi. Boa tarde, Evandro. Evandro, tudo bem, Evandro? Você está sumido. Estou brincando, né? A gente está a tarde toda junto hoje. Gente, todo mundo já pegou o caderno de história? É mesmo, né? É, vocês estão sumindo. Tem um tempão que a Dani não vê você. Dez minutos. Dez minutos foi agora, né? É, hoje nós passamos a tarde todas juntas, vai igual quando estivesse na escola, que delícia. Já, já vamos estar lá, não é? É bom. É bom. Se Deus quiser, a gente vai estar lá. Gente, vamos relembrar um pouquinho... Professora, eu estou aqui no ar-condicionado. Você está o quê? No ar-condicionado. No ar-condicionado? Aham. Nesse... Eu estou sentindo frio hoje, eu sofriendo. Delícia, hein, meninas? Também. No ar-condicionado. Você também está no ar-condicionado, Letícia? Que chique. Não? Então, chique demais. Eu não tenho ar-condicionado, não. Tenho só ventilador. Olha só, gente. Relembrando um pouquinho o que a gente viu em história, né? A história... O que a gente estuda em história? Tenta lembrar. Que a Dani falou... Eu sou eu. Tá, eu sou o Lucas. Eu vi aqui, não tem problema, não. Você é da sobra? Oi. Sou eu, o Arthur. É. Eu já criei a história. Já escrevi aqui. Já? Vocês estão muito rápidos, gente. Vocês são velozes. O mãe do Lucas, eu li aqui, tá? Não tem problema, não. Deixa eu admitir. Eduarda, o Matheus, o Guilherme. Aí. A Letícia. Tem a Letícia. Tem a Letícia Miranda. E tem a Letícia... A outra Letícia. São duas Letícias. Miranda e Oliveira. Olha só, gente. Na nossa última aula de história, nós aprendemos o quê? Que a vida, né? Em história, a gente aprende o quê? O que o homem, aconteceu com o homem antes da nossa existência. Nós aprendemos, então, que tem um passado, que tem um presente e que ainda vai ter um futuro, né? O presente é o que nós vivemos hoje. O passado é o que a história investiga. O que a história procura saber o que aconteceu. Como que era antigamente, quando não tinha carro? Aí a história vai lá. O historiador, que chama, né? Ele pesquisa. Da mãe de carro. Pra saber como que era feito antes de ter carro, de ter ônibus. Como que surgiu a roda, pra depois surgir o carro. Então, isso tudo faz parte da história, né? Da nossa história, né? Então, assim, a matéria história, ela ajuda a nós construirmos a nossa história. Igual a Dani explicou pra vocês. Vocês antes eram bebezinhos. Na verdade, a vida de vocês, a história de vocês, começa na barriguinha da mamãe. Quando a mamãe tá grávida, né? Aí é a linha do tempo. A mamãe tá gestante, a mamãe ganha o neném. Aí, depois, vocês tão crescendo. Depois, vocês vão ser adolescentes. Depois, vocês vão ser adultos. Depois, vão ser velhinhos, idosos. Então, isso é história. É uma linha, é uma história. A sua história, a minha história. Então, cada um tem a sua história. E a história de cada um é única, né? Não é verdade? Então, a Dani vai compartilhar aqui com vocês. A aula de história de hoje. Boa tarde. Boa tarde. O registro no caderno, história, aula 4, 12 do 2. Muita gente já fez aí, né? Vocês fazem nos 10 minutos? A Dani vai colocar uma musiquinha mais baixinha. Espera aí. Aí, ó. Enquanto isso, vocês vão copiando o caderninho ainda. Mariana Rodrigo, Júlio André, o seu nome, qual é que é? Todo mundo tem um nome. Diga lá qual é o seu. Mariana Rodrigo, Júlio André, o seu nome, qual é que é? Eu tenho uma tia, que chupa mais linda. Ela tem um conceito na ponta do pé. Quando ela tira o seu sapato. Ah, eu tenho mais que chulé. O mundo tem um nome. Diga lá qual é o seu. Mariana Rodrigo, Júlio André, o seu nome, qual é que é? Todo mundo tem um nome. Diga lá qual é o seu. Mariana Rodrigo, Júlio André, o seu nome, qual é que é? Eu tenho uma tia, que chama rinda. Ela tem um conceito na ponta do pé. Quando ela tira o seu sapato. Ai, meu Deus, mais que chulé. Eita. E fiz um A e fiz um G e fiz um G e fiz um E e fiz um L e fiz um M. O que é que dá? Angela. E fiz um E e fiz um O e fiz um D e fiz um E e fiz um M. E a tia tem conceito no pé. Vocês viram? Gente, a história nossa começa desde quando o papai e a mamãe começam a escolher o nome. Todo mundo tem um nome. Isso aí já faz parte da história, não é verdade? E aqui a gente vai conhecer, hoje nós vamos falar um pouquinho, acho que vocês já sabem que todo mundo quando nasce, ela tem um documento e esse documento tem um nome, tá bom? Então nós vamos seguir aqui, ó. Deixa a Dani pôr na apresentação maior, que aí dá pra vocês... Peraí, dá um alerta de segurança, ok. Deixa eu pulando aqui. Aí, ó, vamos conversar. Como as pessoas são identificadas em nossa sociedade? Como que a gente identifica as pessoas na nossa sociedade? Deixa eu ver aqui quem não foi ainda. O Vitor não tá aí, né? Então eu vou voltar lá no Adrian, de novo no início. Ah, Adrian, como que a gente consegue identificar as pessoas que convivem com a gente? A escola, a igreja, o parque que a gente vive. O parque que a gente vive. Então, Adrian, vem não? Pode entrar, ele entrou, eu vi. É, eu tô! Ah, como, Adrian, como que a gente consegue identificar as pessoas que a gente convive? Com. Agora a musiquinha fala. Todo mundo tem um... Impresentação? O quê? Escutou? Eu escutei o Maranhão mesmo. Todo mundo tem um nome, né? Então a gente consegue identificar as pessoas na nossa sociedade através do quê, gente? Do nome, características físicas, né? As pessoas... Tem gente que fala um apelido. Então, assim, mas é através do nome que a gente identifica as pessoas. Ah, eu vou na loja do Matheus. Eu vou hoje na cidade que eu preciso comprar umas coisas na loja da Fernanda, né? Então todo mundo tem um nome. E quando uma pessoa nasce, ela deve ser o quê? Registrada. O que que é isso, professora? Registrada é onde coloca lá o seu nome, o nome da mamãe, o nome do papai, o hospital onde você nasceu, o horário que você nasceu, o bairro... O bairro não, a cidade que você nasceu, né? Então, quem tem que registrar vocês? Ou a mamãe, ou o papai, o responsável, né? E esse documento é o primeiro documento de vocês. Qual que é o primeiro documento de vocês, então? É a certidão de nascimento. Que é essa aqui, ó. Tá vendo? É uma certidão de nascimento. E nela, gente, consta o horário que você nasceu, tá? O... A cidade que você nasceu, o município, o nome do hospital, se você é menina ou menino, tá bom? A filiação. O que é a filiação? Como que chama? A mamãe, o papai. Aí tem a parte também dos avós. Os avós maternos, que fazem parte da família da mamãe. E os avós paternos, que fazem parte da família do papai. Também consta na certidão de nascimento de vocês. Quem são... Quem é gêmeos, né? No caso, são os gêmeos aqui. Nós temos os gêmeos. A Valentina e o Matheus. Aí, normalmente, na certidão, consta lá. Se é gêmeo. Se for, vai estar sim. Aí vai perguntar o nome da maternidade, o nome dos gêmeos certinho, tá bom? Então, o primeiro documento de vocês é esse aí. A certidão de nascimento. Aonde que consta a data, o mês, o ano que você nasceu, a cidade que você nasceu, o local que você nasceu, o hospital, né? Então, esse é o primeiro documento que a criança tem. Depois que vão surgir outros documentos, sim, depois vão surgir outros documentos. Antes de chegar o para-casa, a Dani vai falar do para-casa, porque aí quem está acompanhando vocês já dá uma anotadinha ou tira uma foto. O que vocês vão fazer? Vocês vão registrar depois no caderno de história o seu nome, quem escolheu o seu nome, qual o significado do seu nome. E vocês vão colar uma cópia da certidão de nascimento de vocês, tá bom? Então, é mais fácil agora a mamãe tirar uma foto, porque é muita coisa para copiar. Mas a Dani registra isso tudo lá na Escola Web, tá bom? A Dani deixa escrito lá para vocês também. Não desesperem, porque também fica lá na Escola Web, onde que vocês têm acesso. Combinado? Mas dá o tempo para todo mundo tirar foto. Aí. Então, agora vocês vão pegar... Deixa a Dani interromper aqui. Deixa eu ter um compartilhamento aqui. Vou interromper ele e vou mostrar para vocês agora a folha que vocês vão pegar de história. Essa aqui, ó. Eu sou menino ou menina? Essa aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo procurando. Ah, eu não compartilhei. Peraí. Está aparecendo. Dani está ficando doidinha já. Peraí. Deixa eu compartilhar. Agora que vocês vão reconhecer a folha. Essa folha de história. Complete as informações. Acha ela aí no envelope de vocês. Essa aí, ó. Eu sou assim. São duas folhas. Professor, eu já achei. Ótimo. É, nossa, eu vi também. Eu já achei. Muito bem, Letícia. Letícia, escutei sua voz. Você está hoje de orelhinha da Minnie. É Minnie? Mickey? Minnie. Está linda? Todo mundo achou? Não. Olha aqui, não. Não. Ainda não. Tá. Pode ter calma aí. Alguém precisa que a Dani volta para tirar foto daquelas perguntinhas? Ou assim? Sim. Tá, a Dani vai compartilhar aqui com vocês enquanto vocês procuram a folha aí. Tá? Porque teve gente que não deu tempo de... Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Esse aqui, ó. Tá bom? Que é registrar no caderno de vocês de história. Qual o seu nome? Quem escolheu o seu nome? Qual o significado do seu nome? E colar uma cópia da sua certidão de nascimento. Combinado? Obrigada. Deu certo. Deu certo agora? Sim. Então, tá. Aí, na próxima aula, nós vamos fazer a correção desse para-casa, tá? Agora, nós vamos fazer a folha. Todo mundo achou a folha agora? Achou. Achei! Não tem que fazer o joelho. A única coisa aberta. Então, vamos lá. Achei! Ótimo. O meu irmão veio com a folha. Isso. Olha aqui. Compete-se... Oi! Vou tirar a foto aí. Professor Adonis. Pode falar. Conte de novo, que a minha mãe não conseguiu tirar a foto. É, a gente aberta. É, a gente aberta. É, a gente aberta. Corra! Peraí, não é essa aqui não. Ela quer das perguntinhas, né? Isso. Vamos lá. Oi? Era, a gente aberta. Essa aqui. Peraí, cadê? Ele vai voltar para... Aí. Pronto. Muito obrigada. Nada. Obrigada, tia Adonis. Nada, lindeza. Olha assim, essa folha de vocês está assim. Complete as informações abaixo. Eu sou menino ou menina? Se você é uma menina, você vai fazer o quê? Colorir a menina. Se você for um menino, você vai colorir o menino. Menino, tá bom? Aí é com vocês. Cada um. Aí cada um escolhe a cor que adora. Eu sou menina. Então, eu vou colorir aqui a menina. Ah, tô erradiscando, minha menina. Borracha. Cadê meu pincel agora? Tá sumindo minha barra. Cada um colore com a cor preferida. A cor que mais gosta, tá? Professor, eu gosto de rosa e eu sou menino. Não tem problema. É a cor que você gosta. Então, vamos lá. Então, a Dani aqui, ó. A Dani vai colorir. É difícil. Eu vou colorir de vermelho, que é a cor que eu gosto. Primeiro, eu circulo, tá vendo? Aqui, ó. Pra não sair fora. Pra ficar bem organizadinho o meu desenho. Eu vou pelos cantinhos, assim, ó. Pra depois eu ir colorindo ele. Né? Pode fazer até um desenho, se quiser. Pode colorir de duas cores. Aí você escolhe. Tá bom? Aqui é difícil colorir. Meu vestido ficou branco e vermelho. Porque tem umas partes que não dá pra tampar. Aí depois você pode colorir o cabelo, tá? Com a cor que vocês... A Dani era loira. Quase que a Dani cata o loiro aqui. Mas o meu cabelo hoje é preto. Aí colore o cabelinho. Né? Mas sem pressa, sem preocupar. Sempre rodeando o contorno do desenho. Tá vendo? O contornozinho. Pra não sair fora. Pra ficar caprichado. Combinado. Tá bom? É difícil aqui pra Dani, mas é isso aí que vocês têm que fazer. Combinado? Cada um fazendo o seu. Bem bonito. Professora, eu já terminei. Eita, Lele, turma do foguete. Tô bem. Aí. Todo mundo fazia? Ótimo. Então, nós vamos pra frente, então, né? Vamos lá, então. Então, menino ou menina. Coloriu. Agora nós vamos para... Tem uma ficha aqui pra responder. Meus cabelos são da cor. Qual que é a cor do cabelo de vocês? Aí cada um vai responder de acordo com o seu cabelo. Né? Eu tenho cabelo louro. Eu sou ruivo. Aí cada um responde de acordo com o que é o cabelinho. Tá bom? Aí depois, meus cabelos são lisos, ondulados. Aí tem aqui, crespos. Aí vocês vão marcar com o X. O que que ele é? Né? Deixa eu pegar o pincel aqui. Aqui, por exemplo, você vai responder aqui. A Dania pôr preto, né? Porque o meu cabelo é preto. Hoje é preto. Ele tava bem colorido hoje de gabinete. Preto. Se você estiver sozinho, não estiver com papai ou com a mamãe, pode deixar pra eu fazer depois, tá, gente? Meus cabelos são... Aí você vai marcar um X. Né? No que ele é. Se ele é lis, se ele é ondulado, se ele é crespo. Meus olhos são... Os olhos da Dania também são pretos. Se tem castanho, eles são pretinhos. É um castanho escuro. Bem escuro. Porque eu falo... Preto também. Meus olhos são pretos. Tá vendo? Cada um vai fazendo de acordo com a sua característica. A minha pele é branca, ela é morena, né? Ela é amarela, porque tem pele amarela. Aí é vocês que vão respondendo. Qual que é o brinquedo que você mais gosta? Né? Meu desenho predileto, meu tímido coração. Eu acho que aqui só tem galo. É? Ou tem cruzeirense aqui também? Me conta o negócio. Tem. Tem cruzeirense? Tem. Eu sou cruzeirense. Eu sou cruzeirense. Eu sou cruzeiro. Eu sou cruzeiro. Agora a Dani vai se chamar aqui o Álvaro. O Álvaro, enquanto vai todo mundo respondendo, a Dani vai perguntando aqui. Qual que é o brinquedo que você mais gosta? É... 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 De cantar? De cantar? Eu gosto de brincar de brincadeira e chamar as águas. Ah, muito bem. Isso aí. Obrigado, Álvaro. Agora a Beatriz Batista. Sim? Me conte o negócio aqui. Meu desenho predileto. Qual que é o seu desenho predileto? Mindinho missionário. Como? Mindinho missionário. Ah, Mindinho missionário. Esse é evangélico, não é? É. Ah, o Bernardo não está hoje. O Bernardo. Ô, gente, esse aqui pode fazer com calma. Se hoje vocês já estiverem cansados, pode deixar pra preencher depois. Não tem problema. A Cecília Morena. Pode falar, Cecília Morena. Cadê, Cecília? Meu desenho favorito é Vera e Peppa. É? Vera e Peppa? Na minha época, eu adorava era Tom e Jerry. Vocês nem conhecem, devem conhecer, né? Ah, mentira. Tinha um outro também de super-homem. Era aquele que falava, Thunder, Thunder, Thunder Cats. Eu não lembro o nome. Mas os papais aí devem lembrar. Não, devem lembrar. A Dani é mais velha. Conhece. Hã? A mamãe conhece. Conhece? Era o que a Dani adorava. A Dani chegava da escola e almoçava. Minha mãe brigava comigo que tinha que almoçar lá mesmo. Mas eu queria... Senão eu ia perder o desenho do Thunder Cats. Aí vai mudando os desenhos, né? Aquela ficha que a Dani está falando com vocês, se não der tempo hoje, não tem problema, tá, meus amores? Porque ela é... A Dani compartilhou de novo com vocês. Deixa eu ver. Eu chamei o Bernardo. Abrei o Bernardo. Falou, Cecília Morena. Falou. Agora a Eduarda Alves. Cadê a Eduarda? Tô aqui. Eduarda, qual que é o seu time de coração? É Cruzeiro. É Cruzeirão. Muito bem. É Cruzeiro. Você sabia que a Dani era Cruzeiro, depois mudou pro Galo, a Dani vira folha demais, né? Minha mãe, ela torce lá pro Galo, né? Eu pensei que ela torcia pro Galo. É? Ai, ai. É assim mesmo, né? Professora! O Davi, pega o negócio pra pegar meu... Professora! Davi, pega a extensão pra pegar o computador. Oi, pode falar. Eu também gosto de Cruzeiro. Eu gosto pra fazer Cruzeiro. É, mas eu quis saber... O meu pai é Cruzeiro também. Meu pai é Cruzeiro. Muito bom, não é? O Davi, pega pra mim. É. Comprei o aparelho. O que vai ser o goleiro? Eu vou no galo. Eu tenho um peço de laranja e amarelo. Agora eu quero saber do Cecília Eduardo, já foi, do Evandro. Evandro, qual que é o seu animal preferido? O amarelo. O leão. O leão? Cadê o cavalo? O cavalo. Olha o conversão. Oi. Eu também gosto de cavalo. Gosta? Gosta, já amei. Eu lembro que você falou, mãe. Eu lembro que você falou, mãe. Você colocou um cavalo na sua vitória, não foi? Lembrei. Muito bem, Gui. Laís Macello tá com a mãozinha levantada. Pode falar, Laís. É ela também que eu fiz isso. É. Foi eu sozinho. Eu pensei que o meu pai tava sozinho e eu sozinho, quer dizer? Muito bem. A Laís Macello quer falar, Laís? Quero. Professora. Pode falar, amor. Aqui. Você subiu. Achei. Eu. Não. Avisar. Não. Que o quê? Eu não te escutei, Laís. Não lembrei. Não escutei de novo. Tô igual a caveira da praça. Oi. 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 Eu esqueci. Não tá. Quando você lembrar, você me chama. Evandro, pode falar, amor. Cadê? Você tava no canto e foi com o outro. Aqui. Achei. Professor. Terminei. Eu queria falar alguma coisa. Qual que é o seu time? Você ia me falar qual é o seu time preferido? Do coração? Professora. Meu time é o Galo. Hã? Como é, Galo? Você é Galo? E o seu desenho favorito? Pode falar. É, eu ainda não sei, não, né? Não? Sabe. Você falou comigo dois. Pode falar um dos dois que você mais gosta? Mas é filme aquele, né? Aquele. Então, fala o primeiro. Aventuras, lá, que você falou comigo. Ah, falei. Eu não lembro o nome, não, hein? Ô, pai. Deixa eu pensar em um aqui. Tá, então depois. Pensa depois. Mas você me chama, hein? Levanta a mão, tá? Tá bom. Então, tá. Tem mais... Lembrou, ô, Laís Macello? Sim. Ah, pode falar. Hoje, quando você tava... Aquela atividade, lá, desde aqui, eu tava vivendo agora, eu fiquei... O que que é? O que que é? Aí, depois, eu ouvi, eu esqueci que você tinha falado, que eu tinha ouvido, né? Aí, depois, eu lembrei, eu fiquei assim, viu? E também, quando você acabou de começar a aula, eu também esqueci de uma coisa, fazer da outra aula, aí eu tava fazendo até agora, e eu até ri, porque eu esqueci. Mas dá tempo de ir colocando em dia, né? Olha lá, hoje tem gente voltando. Ainda bem que eu consegui fazer agora. Porque é assim mesmo. Mas é porque se a aula cair, a Dani já explicou, tá, gente? Olha só. Bom, aqui nesse caso aqui, dessa atividade aqui... Pai! Deixa eu só pegar pra vocês de lugar pra cá, que aí eu consigo explicar direitinho. Aqui é, eu sou assim. Aí, aqui dentro dessa janelinha, dessa casinha, minha família. Você vai desenhar quem é da sua família, né? Ah, eu moro com a minha mãe, com o meu pai, né? Eu moro com a minha tia, com a minha avó, com a minha mãe. Então, você vai desenhar quem mora com você. A sua família, que mora na sua casa. Aqui, tá escrito assim, ó. Idade. Não tá escrito idade? Aí, eu vou chamar uma aqui. Deixa eu ver quem tá aparecendo na minha tela. Maria Eduarda Freires. Tá aí, ó, Freires? Maria Eduarda Freires, tá aí? Tô. Maria Eduarda, quantos anos você tem? Seis. Seis? Tá, então, aqui, ó. Todo mundo vai completar a idade. Ela tem seis, a Maria Eduarda Freires. Aí, depois, você vem aqui e completa a quantidade de vela, tá vendo? Até da treira. Cinco. Tá vendo? A Maria Eduarda Freires tem seis anos. Então, dela vai ter seis anos. Se você tiver cinco, põe cinco. Se você tiver dois, põe dois. Se tiver três, põe três. Três. Tá bom? Aí, a Dani vai explicar mais embaixo aqui. Ó, deixa eu só tirar a caneta aqui. Peraí. Professor. Oi, tem mais aqui. É porque a canetinha falhou aqui. Peraí. Oi. Pode falar. Cláudio, bom? Pode. Aqui, olha só. Aí, tem mais coisas. Aqui, você vai desenhar o amigo favorito seu. Gente, se eu fosse desenhar meus amigos aqui, nem ia caber. Tem gente que tem vários amigos. Mas você pode escolher, igual eu tenho uma amiga assim, que eu amo de paixão, que é a minha vida, é a minha irmã e a minha mãe. Então, eu ia desenhar as duas aqui. Mas eu tenho várias outras amigas também. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Né? Mas não dá pra escrever todo mundo. Aí, aqui. Comida favorita. Você vai desenhar a sua comida favorita. É aquela comida que você mais gosta. Aí, você pergunta... Eu vou falar com a Dani. Qual que é a comida favorita da Dani? Adoro estrogonofe. Mas eu amo salada também. Então, você vai desenhar aqui a sua comida favorita. E aqui, você vai colocar a sua cor favorita no lápis. O que você falou? A cor favorita da Dani é a vermelha. Então, eu ia cobrir de vermelha. Eu falava... Como você me chamou? Estrogonofe. Letícia. Letícia Oliveira. Ah, agora eu terminei. Não. O que foi? Me conta aqui. Qual que é a sua comida favorita? Eu gosto de comer... Ahn? Atata doce. É mesmo? Que chique! E sua cor favorita? É... Eu gosto da cor roxa. É bonita mesmo. Também gosto. Isso aí, a cor roxa é bonita. É roxa e qual a outra? A dama, dama, dama. Qual a outra? Eu acho que é rosa. Sua blusa é rosa. Eu me engano. Que rosa. E escuro. Ahn, sabia. Muito bem. E a Laís Lopes? Laís Lopes, me conta aqui. Quem que é a sua melhor amiga ou amigo? A minha melhor amiga é a minha mãe e a minha prima Liz. E a Gabi. Muito bem. E sua cor favorita? Rosa. Ah, as meninas amam rosa, né? Peguei você agora, Valentina. Me conta aqui. Vocês são gêmeos, né? Cada um tem a sua história. A Valentina é uma e o Matheus é outro. Qual que é a cor favorita da Valentina? Rosa. Rosa? E a do Matheus? Responda lá, Matheus. Responda pra você. A tu, que é a cor de beber água, né? É, com a cor de água. É, azul. E me fala aqui. Vamos ver se esses gêmeos gostam da mesma comida. E a comida favorita? Macarrão. E da Valentina? Macarrão. Também. Eu também gosto de miojo, também. Miojo. Meu menino também adora miojo. Mas miojo não é bom pra saúde, não. Também comida natural. E eu também. É, miojo faz bem pra saúde, não. Nós não. Não é? Mas é gostoso, não é? E a sua amiga favorita, Valentina? Qual que é? Papai faz muito macarrão ou nada. Sua mãe? Papai. É o papai? Meu pai é muito bom em cozinhar, mamãe cozinha só algumas vezes. Eu sou igual a sua mãe, então, Valentina. Eu não sei fazer nada na cozinha. Amém. O papai cozinha mais porque a mamãe dá aula pra gente. O papai, ele aproveita que ele chega do trabalho e faz comida pra nós. Com vontade de ir de noite. Mas a mamãe arruma. Mas a mamãe arruma e a cozinha. Ah, tudo dividido, né? Toda a gente acoita, ele tá tendo a comida separada pra gente comer, pra ter aulas. Toda a gente acoita, ele tá tendo a comida lá pra gente comer. Que estique. A mamãezinha. Muito bem. E o Luiz Gustavo? Qual que é a sua comida preferida, Luiz? Obrigado, viu, meninos? Que mais. Valentina aí. Luiz Gustavo, travou? Luiz Gustavo. Lucas. Lucas. Me conte aqui. Qual que é a sua comida favorita? A comida favorita, Laura. Qual que é a sua comida? Batata. Batata frita ou batata? Qualquer tipo de batata? Qualquer tipo. Ah, que delícia. E o Miguel? Eu gosto de batata frita com peixe. Nossa, esses vinhos têm bom gosto demais, gente. E a Letícia Miranda? A mesma coisa. Ah, Jesus. Só batata? Batata é hambúrguer, né? McDonald's. Maria Eduarda. Batata é peixe. Batata é peixe. Batata é peixe. Batata é peixe. Obrigado.